Olá turma linda do curso de radiestesia quântica, essa é mais uma aula extra, tirando a dúvida de mais uma colega porque existem gráficos na internet que não fazem parte do grupo de gráficos da geometria sagrada normalmente são gráficos com uma quantidade variada de círculos e dentro desses círculos uma numeração específica então eu trouxe aqui hoje essa aula para ensinar como isso acontece isso na verdade são gráficos que podem ser criados pela gente inclusive eu vou mostrar como faz isso, eu estou aqui com o gráfico ômega alfa que vocês receberam aí na apostila de gráficos vocês vão imprimir esse gráfico na dimensão sem alterar a dimensão, tá gente? e vão verificar se vocês podem utilizar para poder criar gráfico específico para um objetivo que pode ser passar numa prova, se curar de uma dor, receber, resolver algum problema, enfim só lembrando que tudo depende da permissão divina então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o testemunho, colocando o nome, a data de nascimento e aí por exemplo, criar um testemunho para a dor de cabeça de uma determinada pessoa, né? que eu estou atendendo, pode ser alguém da família, pode ser você mesmo, enfim e aí eu vou colocar aqui no centro entre o ômega e o alfa, se ficar grande, olha, pode dobrar, tá gente? não tem problema nenhum, mas coloque em cima dessa linhazinha que tem aqui no centro e vou perguntar com o pêndulo se é possível fazer em números um gráfico com a energia cósmica para esse objetivo, para a cura da dor de cabeça do testemunho tal que esteja aqui e vou esperar, se o pêndulo responder que sim, aí você vai criar se responder que não, não tem permissão, a gente parou, não prossegue, combinado? essa é a regra básica que eu sempre gosto de firmar com vocês aqui então vamos lá, vamos hipoteticamente, tá? eu não estou perguntando de verdade, o pêndulo não está respondendo de verdade supor que ele respondeu que sim podemos criar um gráfico para dor de cabeça então o que a gente vai fazer agora? eu vou colocar aqui no alfa o testemunho e vou perguntar aqui no ômega quantos algaritmos precisa ter? e aí como é que a gente pergunta, né? ele vai apontar um ângulo vamos supor que ele respondeu que vai ter 3 algaritmos digamos que ele apontou aqui para o 3 então anota aí num papelzinho de rascunho para você não esquecer que vai ter 3 algaritmos agora nós vamos passar aqui para o alfa e vamos perguntar, algaritmo ou algaritmo qual vai ser o número dele, né? tem 3 algaritmos no nosso exemplo então vou perguntar assim o primeiro algaritmo, qual o número é? aí digamos que ele apontou para o 5 aí você anota lá, o primeiro como eu fiz aqui, ó primeiro, aí você coloca do lado 5 aí vamos lá, pergunta de novo, o próximo próximo algaritmo, qual o número é? 7, digamos que ele apontou para o 7 você anota lá no seu papelzinho segundo algaritmo é o 7 né? e vai para o último terceiro algaritmo terceiro algaritmo é o 2 pronto, agora a gente já tem a quantidade de algaritmos que esse gráfico vai ter que são 3 e qual o número de cada algaritmo e aí no nosso caso ficou assim vou pegar um papel para vocês verem ele vai ficar assim, ó 5 5 7 2 que foi o que deu aqui no nosso na nossa simulação então, qual é a próxima pergunta agora? agora a gente vai perguntar quantos círculos precisa ter então você colocou o testemunho estava aqui, né? no alfa e aqui desse lado você vai colocar o papel que óbvio não precisa ser tão grande eu fiz grande para vocês poderem visualizar você coloca no ômega então vai ficar assim o seu gráfico com o testemunho no alfa e os números do seu gráfico aqui no ômega certo? vai ficar assim e aí o que você vai fazer? você vai perguntar aqui em cima do ômega quantos círculos o seu gráfico precisa ter e vai apontar digamos que ele tenha é... respondido que são 3 círculos o que você vai fazer anotar nesse papel 3 círculos para não esquecer e depois vai produzir esse gráfico no computador para você então você vai colocar 3 círculos perfeitos né? com uma distância de meio centímetro entre um círculo e outro aumentando e dentro do círculo o número ele vai ficar parecido com esse gráfico então gente, ele vai ficar aqui ó parecido com um gráfico desse daqui esse aqui tem 4 círculos e uma numeração esse outro aqui também com uma outra numeração e aí na internet você encontra vários gráficos desses que são criados pelo homem utilizando o ômega alfa para objetivos específicos nesse caso aqui foi específico para um determinado testemunho certo? qualquer dúvida deixa aí nos comentários do grupo ou lá no nosso fórum e muito obrigada gratidão pela sua presença aqui na aula e no curso um beijo para vocês fiquem com Deus